Entendeu? É, os trens é conectado, né, mano? Mas é isso. Então, Bob tá ficando puta com você. Ontem eu fiquei puta com o sabão na batalha, velho. O cara me cortou na hora do que eu tava fazendo a mensão pro patrocinador. Ele vai rimando a batalha a concorrente do patrocinador. Caralho, velho. Aí você foi... Eu não sabia que... Um salve pro Johnny. Ele tá aí no chat, tá assistindo nós. Salve, Johnny. Saudade de entrevistar você, irmão. Faltou, mano. Faltou o Johnny ontem, mano. Faltou mesmo. Aí agora nós tá tendo que entrevistar o Sabô, né? É, mano. É isso que dá, Johnny. Você não vem no bagulho e não ganha, ó. Brincadeira, Sabô. Ah, eu quero que você foda. O cara fica falando uma par de piada comigo aí. Eu vou pesar na dele também. Ó, que meu Deus. Ele foi pro coração. Aqui onde é que é? As pessoas ficam nessa onda, ó. Ô, mas... Ai, droga. Voltando, voltando. Mas eu achei que você tava meio puto com o Sabô ontem mesmo. Na final. Eu falei pra você ainda. Pô, tu viu? O pessoal vê tu... O pessoal vê se tu tá bravo. Teve uma hora. Teve uma hora. Não sabe o que ele fez, Marquinhos. Teve uma hora. E você falou assim, o microfone não tá pegando. Ele, claro que tá pegando o seu... Louco varrido. Louco varrido. Aí ele pegou, tava sem pilha. Não. E aí ele tomou no cu, mano. Eu também no cu. Não, eu que sou o louco varrido. Mas é sério, Marquinhos. Imagina se tá aqui, mano, olhando pra câmera, mano. Três representantes do nosso patrocinador lá. O Sabô já dá uma daquelas lá. Aí eu já citou o concorrente. Eu confundi, mano. Aí, na hora que eu tô fazendo a menção ao patrocinador, ele vai colocar... Mete a mão na frente, assim, pra me atrapalhar, mano. Eu perdi o raciocínio na hora, mano. Não, pô. Eu tirei o microfone pra ficar mais alto. Não, você fez assim, ó. Então... Não acelere um acelerado, velho. Eu vi que esse cara no Uber hoje, ele veio assoviando 40 minutos. Eu tava olhando pra cara do motorista. O motorista ficava aqui assim, ó. O doutor tá vindo. Esse moleque é louco. Não, eu tiro o final, eu perdi a linha com o Sabô mesmo, velho. Atrapalhou eu, velho. Não faz isso, não. Ah, mas é sobre nunca mais um falar da... Não, é isso, Sabô. Enquanto eu estiver ganhando, você pode fazer o que você quiser, mano. Esse é o bagulho... Como é que é? Você pode falar. Não, é o bagulho de artista, como é que fala? Liberdade poética. Só a regalia de artista, irmão. Liberdade poética. Agora, se você for lá perder na primeira fase e arrastar, aí... Você vai tomar seu futeu. Ô, Colô, você consegue botar a mão? Mas aí, o Johnny tá no chato. Já batalhou contra o Johnny? Já, duas vezes. No tanque, não foi? Uma na aldeia, uma no tanque. Verdade, mano. Na aldeia eu perdi, no tanque também. Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal. E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado. Não estou com a mão. Vamos lá, não está com o tempo. Como está com oack. Tchau.